Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui pra poder fazer mais uma coisa antes dos meus 30 anos E hoje nós vamos fazer trilha na Chapada Imperial E é mais uma coisa que eu procrastinei durante muito tempo E nós vamos lá hoje e eu mostro pra vocês Tá gravando? Tá gravando Vem com aquela que vai pra frente Então gente, chegamos aqui e agora estamos esperando dar a hora pra gente poder ir pra trilha A gente vai fazer a trilha longa que dura mais ou menos umas 4 horas e meia Mas é só 4 quilômetros de caminhada e 400 metros de desnível Então né, complica um pouquinho mas vamos na fé né? Seja o que Deus quiser Eu acho que foi Meu, olha aí Então aqui foi parte de um dia maravilhoso A Chapada é simplesmente maravilhosa, tudo lindo E como tudo é belo, eu gravei muita coisa e eu não vou postar tudo nesse vídeo porque senão ele ia ficar gigantesco Mas vou tentar editar e deixar tudo em um vídeo à parte Eu já tinha feito trilha antes, mas tinha muito tempo que eu não fazia E foi muito bom eu fazer novamente porque é algo que me faz muito bem E eu tenho que fazer isso muito, muito mais vezes Oi gente, tudo bem? Oi gente, tudo bem? Hoje estou aqui pra fazer mais duas coisinhas da minha lista Eu estou aqui no deck norte e eu vou andar de pedalinho e também vou fazer stand up paddle Vamos lá pra ver como é que vai ser essa situação Bora lá que eu estou um pouco empolgada, mas tanto quanto tímida Bora lá Então estamos aqui andando de pedalinho Ah é legal, é legal mas ele está meio torto Acho que é o meu peito, então eu não sei dirigir Agora vamos aqui mexer as pernas durante meia hora e depois os braços Aliás, eu vou mexer o braço E é bem puxado E agora nós estamos aqui Olha isso Olha Então gente Gente, eu andei de pedalinho Foi bem legal Ele andava meio torto Então a gente ficou com dificuldade Ficou com medo de não conseguir voltar pra cá Então a gente tinha meia hora pra andar É barato, é 20 reais, meia hora Então bem tranquilo E agora eu vou no stand up paddle Pra ele trocar de roupa Estou de sócio agora pra poder ir lá e ver o que vai dar Então gente, aproveitar que eu estou no meu do lado E está super tranquilo, está super calmo E eu vou tentar mais uma coisa da minha lista Que é meditar Eu acho que dá pra eu tentar meditar Mas eu só vou deixar isso aqui Eu vou tentar Porque está muito tranquilo Você consegue sentar um pouco no barulho dos carros Mas é um local tranquilo Esse movimento aqui Eu acho que isso ajuda Então vamos lá Então vamos lá Vamos lá Então vamos lá Vamos lá Então gente Eu acho que eu consegui meditar um pouquinho Eu acho E depois eu vou pesquisar sobre o assunto E confundir pra vocês Mas eu acho que eu consegui meditar um pouco mais um pouquinho Um pouquinho Um minutinho Algumas coisas Mas eu estou tranquila Se eu estou leve Então eu não sei se eu estou Então gente Eu vim falar pra vocês Se eu consegui ou não Concluir o meu item da lista E eu consegui concluir Sim Realmente eu consegui meditar Joinha pra mim Consegui meditar Meditação de início é mais complicado Porque você tem que ir acostumando E você tem que ajudar a sua mente A se concentrar Mas eu consegui pelo menos esses cinco minutinhos Então foi tudo ok Só que agora eu baixei um aplicativo Ele se chama Zen Se eu não me engano Acho que ele é da Juliana Góes E eu baixei pra poder me ajudar A concentrar Eu consegui sozinha Mas como ajuda Pra ser iniciante É bem melhor Então item da lista concluído Certinho Mas eu pretendo Continuar E eu preciso O mais importante De estudo é que eu preciso Continuar meditando Galera Eu tô muito longe Eu acho que eu realmente meditei Eu não percebo que eu estava tão estando Então gente Saí lá do stand-up paddle E é muito legal Gostei bastante É claro que aqui no lago vai ser mais fácil Porque não tem tanto balanço As ondas São só quando os barcos passam Mas é muito legal Gostei Espero poder fazer novamente Mas uma coisinha aí Que eu prefiro fazer novamente Acho interessante fazer pelo menos Uma vez no mês Uma vez a cada dois meses Acho legal Agora eu quero ver amanhã As minhas dores Nos braços Por causa do stand-up paddle E por causa do pedalinho As perninhas Então só amanhã agora Pra ver a delícia das dores Então é isso Se vocês tiverem gostado Deste mais Coisas para se fazer antes dos 30 Me dê um joinha Se inscreve aqui no canal Caso você não não seja inscrito E é isso Beijo E até a próxima Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto